Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago uma ferramenta de voz neural realista para você utilizar de maneira gratuita no seu canal Dark. Então, se este vídeo está ajudando você de alguma maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, galera, continuando nosso vídeo aqui, então, já estamos usando para vocês essa ferramenta aqui da Microsoft. Ela tem a possibilidade de estar utilizando ela de maneira gratuita e ela tem vozes aqui bem interessantes, vozes bem humanizadas para estar utilizando nossos projetos de canal Dark. Aqui ela tem várias configurações que a gente pode estar fazendo, como vocês podem ver aqui, tem para pronúncia, tem para entonação, a taxa, o timbre, o volume. Então, a ferramenta que é bem completa, tá, galera? Ela tem aqui a opção para utilizar ela em português, inglês e vários outros idiomas, inclusive, tá? Muitos idiomas, vocês podem ver aqui, ó. Se você esteja criando aí um canal língua, né? Você pode também estar utilizando essa ferramenta aqui, não tem problema algum. Aqui embaixo ela tem aqui um tutorial de como é que pode estar utilizando ela de a melhor maneira possível. A parte está explicando os detalhes e eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que pode estar utilizando ela de maneira bem simples e rápida, tá? Então, aqui a gente vai estar selecionando o idioma português do Brasil. Link da ferramenta eu vou deixar na descrição do vídeo, galera. A parte aqui a gente vai apagar, galera. Vamos colar aqui o que a gente quer que seja falado. Cola ali. E aqui a gente escolhe a voz que a gente quer, ó. Escolhi o Antônio, ó. Podem ver que ficou ali o Antônio, ó. Inclusive, a gente pode utilizar mais de uma voz aqui. Mas a gente prefira, né? Então, vamos lá. E, agora é só dar play. Olá, você pode utilizar esta voz em seu canal DAC de maneira gratuita, sem nenhuma dificuldade. Então, galera, ela é, como eu falei, ela é uma voz bem humanizada, né? E vale a pena utilizar aí nos nossos projetos. E também tem a voz da Brenda. Aí, quando a gente clica aqui direto, né? Sem adicionar um novo texto, a gente já seleciona a Brenda ali, ó. Por exemplo, a gente adicionasse mais um texto aqui. Ou a Brenda, né? Mas se eu selecionar esse texto aqui, e selecionar o Antônio, praticamente vai ficar Antônio embaixo e Brenda em cima. Eu falei ele pra vocês. Olá, você pode utilizar esta voz em seu canal DAC de maneira gratuita, sem nenhuma dificuldade. Selecionaria. Olá, você pode utilizar esta voz em seu canal DAC de maneira gratuita, sem nenhuma dificuldade. Olá, você pode utilizar esta voz em seu canal DAC de maneira gratuita, sem nenhuma dificuldade. Se a gente tiver vários textos que quiser utilizar a voz diferente durante a narração do vídeo, né? A gente pode estar utilizando. Ou então, uma voz só durante o script inteiro aqui no vídeo. Aqui tem várias configurações, né, galera? Como eu falei pra vocês aqui. Então, é interessante. A gente está dando uma conferida legal aqui na ferramenta, né? Eu já utilizo esta ferramenta aqui tem um bom tempo. Sim, pra você estar utilizando este áudio aqui, tá? Se você clicar aqui pra baixar, ele vai pedir pra você estar criando uma conta. Então, não é o intuito da gente estar criando conta aqui, tá? Eu utilizo, então, no navegador aqui no Chrome, né? Eu utilizo esta extensão aqui, galera. É só vocês instalarem no Chrome de vocês, tá? Se vocês instalarem, é só vocês virem aqui nesses três pontinhos. Virem aqui em mais ferramentas. Ações. Aí tem aqui, ó. Eu já tenho ela instalada, a Chrome Audio Capture. Mas vocês viriam aqui nesses pontinhos. Abririam a Chrome Web Store, né? E digitaria aqui o nome da extensão, ó. Chrome Audio Capture. Virem aqui, hein? Ó, apareceu ali, galera. É só instalar no navegador. Fixar ela aqui na barra. Navegador, né? Que está aqui, ó. Pra ter que estar utilizando. Pra utilizar, você coloca aqui pra... Coloca aqui pra gravar. Dark Capture. E manda rodar aqui, ó. O áudio. Olá. Você pode utilizar esta voz em seu canal Dark de maneira gratuita. Sem nenhuma dificuldade. Aí, clica aqui pra salvar a captura. Ele salva aqui, galera. Prontinho, ó. E é só salvar o nome que a gente quer e... Tá pronto. O áudio. Alguém MP3. Então é isso aí, galera. Vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.